E aí galera, tudo beleza? Já passou por aquela situação embaraçosa que você tá digitando uma mensagem gigantesca no WhatsApp e tá contando seus pods, tá contando de intimidades, e aí a mensagem acaba indo pro destinatário incorreto. Aí meu irmão, você fica naquela situação, ô, mandei errado, não é pra você não, é uma coisa aqui, brincadeira. Pois é, pra acabar com situações como essa, o WhatsApp está implementando finalmente uma funcionalidade muito útil. É uma funcionalidade incrível que eu não sei porque eles não implementaram antes, que é a possibilidade de anular uma mensagem quando ela é enviada pra um destinatário incorreto, por exemplo, ou simplesmente você não queria enviar a mensagem, enviou sem querer, enfim, é uma funcionalidade que vai permitir anular a mensagem enviada em até 2 minutos. E eu fiquei sabendo desse recurso porque ela foi implementada em uma versão beta do WhatsApp, que atualmente a que você tá utilizando não tem essa funcionalidade, tá implementada na versão 2.17.184, eu instalei aqui o APK pra testar e demonstrar pra vocês, olha só como é que funciona. Pois bem, pessoal, aqui está o meu WhatsApp instalado, eu vou abrir uma conversa aqui aleatória e vou aqui mandar uma mensagem, por exemplo, teste, mandei aqui, opa, mandei errado, mano. Aí você clica aqui, clica no ícone de lixeira, vai aparecer essas opções aqui, ó. Isso aqui é só pra cancelar de você não optar por incluir algumas dessas opções, né. Então, o interessante aqui é o anular, que anulou, aí vai aparecer você anulou essa mensagem, ela não vai ser exibida pra outra pessoa. Atualmente, a gente sabe que tem a opção de apagar, né, quando a gente envia uma mensagem, a gente tem a opção de apagar, só que quando é apagada, só apaga pra gente, a mensagem continua sendo enviada pra outra pessoa, não sei nem pra que existe essa opção. Enfim, é muito interessante essa nova funcionalidade que vai chegar muito em breve pra gente. Então, pessoal, como eu disse, essa funcionalidade foi implementada em uma versão beta, só que por motivos desconhecidos, ela foi removida, então ela deve estar em fase de testes preliminar. A gente não sabe ainda, deve estar sendo trabalhada calmamente pra ser implementada e ser liberada pra gente. Atualmente, a versão que você tá utilizando, mesmo a versão beta, não tem essa funcionalidade. Se você quer experimentar, baixe o APK na versão que eu testei agora, que o link está na descrição do vídeo, inclusive. Então, se gostou do vídeo, se gostou da dica, dá aquele like aí, larga o dedo no like, favorita o vídeo se quiser e até a próxima. Tchau, tchau.